Fala jovem, beleza? Royal Club H81, esse aqui é um teclado que eu tava devendo review no canal, eu já tenho esse teclado aqui há um bom tempo, é um teclado bacana, abaixo dos 50 dólares, quando você acha ele numa promoção, tem uma estrutura interna legal, gasket mount, tem umas fons, tem uma borracha de silicone, tem uma construção interessante, tem um RGB bom, é trimonte, apesar do botãozinho dele aqui ser meio suspeito na minha opinião, mas é trimonte, então você pode usar USB, cabo e Bluetooth pareado até com três dispositivos, esse aqui com switches SkyCyan que são pré-lobados de fábrica, PBT Double Shot, o RGB Self-Facing, é um teclado que tem boas qualidades, neste tema que eu comprei aqui na internet, quando eu vi as fotos eu achei bem legal, mas chegando aqui eu teria escolhido outro tema, hoje ele tem num tema escuro aí que eu achei bem bonito, na época que eu comprei não tinha, enfim pessoal, primeiro vídeo, vamos fazer um review, eu vou dar todas as opiniões, vou mostrar todos os detalhes aí para vocês, no próximo vídeo vamos fazer as mods desse teclado, vamos desmontar, vamos ver como é que ele é por dentro, todos os detalhes desse cara aí, então já se inscreve no canal, deixa o seu likezinho aí, deixa o comentário e bora para o vídeo. Ah galera, e antes que eu me esqueça aí, link para o Discord do canal na descrição, cola lá. Galera, e para começar o review do nosso Royal Club H81, aqui temos a caixa, uma caixa bem básica, ela vem com protetor de poeira, ele tem o desenho do seletor de bluetooth aqui, bem legalzinho, temos um cabo aqui bem padrão, um lado USB-C que é o que vai no teclado, o outro, ele é USB, só que ele está conectado aqui, você pode tirar o conector USB e usar USB-C, bacana, extrator de switches aqui, caps, e aqui quatro switches extra, SkyCyan, tá, a gente vai ver os detalhes desse switch aí no teclado. Pessoal, agora o teclado em si, vamos lá, que é a parte mais importante, né? Primeiramente, ó, a estrutura dele, aqui na parte de baixo, temos um logo da Royal Club, aqui na lateral, ó, a gente tem um enfeitinho dos dois lados, aqui embaixo, no centro aqui, tem uma etiqueta com as informações do teclado, inclusive ela tá com plástico em cima que eu não tirei ainda, ó, os pezinhos aqui com dois níveis de altura, tô tentando inclusive puxar, ele é bem firme, ó, tá até difícil de sair, ele é bem firme, a construção aqui é bem sólida, agora o primeiro nível, ó, bem legal, o dangozinho, o USBzinho Wi-Fi dele aqui, ó, com o logo da Royal Club, aqui tem magnetismo, então, ó, ele fica preso, tá vendo? Bem legalzinho, ele fica bem preso ali, não fica solto não, a carcaça aqui, ó, ela é firme, ela não é aquelas carcaças de plástico mais vagabundo, então, ele tem uma certa rigidez aqui, é um teclado bem construído, aqui em cima, uma coisa que eu gosto bastante, é que as keycaps, elas têm impresso aqui na parte de baixo, ó, as teclas de função, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, o Windows e Mac, aqui, ó, tem os botões de pular de faixa, tem os botões de volume, ó, aqui, e aqui, ó, tá vendo o desenho, é o que troca o tema do RGB do teclado, então, ele tem vários desenhos aqui, eu acho bem legal, essas daqui também, ó, tá vendo? Function e Page Down vai ser a tecla de End, então, ele vem com várias impressões aqui, que eu achei bem interessantes, essa impressão na parte de baixo aqui, eu achei legal, o tema deste modelo específico que eu peguei, chamado Time Machine, eu não achei tão bonito quando ele chegou, agora eu, de certa forma, já me acostumei com ele, mas eu teria comprado o tema clássico cinza, ou até mesmo o tema preto, agora ele saiu um tema preto, que parece bem bonito, parece bem legal, quando eu comprei esse aqui, ainda não havia esse tema preto, então, eu, certamente, eu compraria ele num outro tema, esse aqui, eu achei ele meio retrô demais, mas, assim, agora já é um teclado que me agrada, no começo, ele me desagradava mais, agora eu acho que eu já fiz amizade com ele, esse aqui, eu tenho que falar, ele veio com defeitinho, foi o primeiro teclado que eu peguei, que veio com defeitinho no Maccap, então, ó, vamos ver se eu consigo pegar, o Backspace aqui, ó, a tecla de apagar, vocês estão vendo que ela está um pouquinho manchada aqui, ó, bem pouquinho, isso aqui já veio assim, eu abri uma reclamação lá na Royal Club, eles não resolveram, e eu também não queria devolver o teclado, que eu gostei dele, então, eu achei ele um teclado legal, peguei na promoção do 11 do 11, então, eu decidi ficar com ele, apesar de eles não resolverem essa manchinha aqui na Kicap, tirando isso, pessoal, teclado muito legal, ele é 3-Bold, esse botão aqui, ó, eu acho que eles deveriam ter colocado um knob de volume aqui, como todo o teclado, então, eles quiseram fazer algo diferente, ó, o seletor de Bluetooth é aqui, ó, então, por exemplo, Bluetooth 1, tá vendo? Ele já apareou ali com o meu computador, já está funcionando, fizeram esse seletor de Bluetooth aqui, que eu achei um tanto quanto diferente, como vocês podem ver, ó, o meu está reclamando que ele está com a bateria fraca, que eu estou usando ele já faz uns 3 dias, é um teclado legal, pessoal, eu gostei desse teclado, eu acho ele uma boa opção, abaixo dos 50 dólares, acho que ele vale sim, o que pedem nele, vamos começar a olhar os detalhes, né, então, vamos tirar algumas Kicaps aqui, ó, ó, aqui, a Kicap, ela é uma Kicap PBT Dumbleshot, ela tem uma sensação boa, porém, aqui dentro, ó, houve uma economia de material, então, a segunda camada, ela não cobre a parte de baixo inteira aqui, ó, e isso se repete nas outras técnicas, então, houve sim uma economia de material, eu prefiro aquelas que a camada sobe até aqui em cima, quando o teclado é um pouquinho mais premium, né, aqui você vê que houve uma economia, ainda assim, a espessura dela aqui é boa, é uma espessura boa, ela não é tão fina, eu já vi teclados mais finos, então, é uma Kicap boa sim, quando eu comprei esse teclado, pessoal, esta opção de suíte aqui, Sky Cyan, era um pouco mais caro, porque esses eram os únicos modelos que eram pré-lubados de fábrica, e aí você tinha o suíte Brown, o Red, e o Blue da Royal Club, só que eles não são pré-lubados, esse aqui é pré-lubado, e o teclado com esse suíte, ele custa um pouquinho mais caro. Tirando o suíte aqui, pra gente dar uma olhada, ó, vamos tirar esse aqui, ele veio facinho, ó, é um suíte legal, ele tem um somzinho bem agradável, olha, eu vou falar pra vocês que é até surpreendente, eu acho que ele fica bem perto aí do suíte da Aco, um Cream V3 da Aco, briga de igual pra igual, ele é de 5 pinos, então é um suíte bem bacana, vamos abrir ele pra dar uma olhada na lubagem, então tá aqui, pessoal, ó, vamos tentar focar aqui, eu vou tentar colocar contra a luz, ó, que aí o lube, ele reflete, né, ó, esse lado aqui, não tem nada, esse aqui tem um pouquinho, ó, também não é lá, uma lubagem perfeita cá entre nós, vamos tirar mais um, afinal, eu sou um cara insistente, também sem lubagem, olha, eu vou falar pra vocês, viu, pré-lubado da Royal Club aqui, lubado mesmo, não tem nenhum, então é isso aí, galera, já os estabilizadores, ó, como vocês podem ver, o da direita, o da esquerda, ó, dá pra ver bastante lube, ele tá até branco ali, ó, ele tá encharcado de lube, o da direita, ele tem, mas tem menos, o switch que eles dizem que é lubado, não tá lubado, os estabilizadores, um tá encharcado, o outro lado tem menos, não é a primeira, nem a segunda vez que eu vejo isso, que o teclado diz que é lubado, mas não é, ele não vem lubado, então, pessoal, assim, mais do mesmo, tá, o Aula F75, também não veio lubado, o AK820, a lubagem também tava bem consistente, o Attack Shark K86, também não veio lubado, então, esse não é o primeiro, nem segundo teclado, que diz que é lubado, mas o switch não está lubado, então, você que compra teclado com switch pré-lubado, eu já falo pra você, tá, existe uma chance aí, considerável, do switch não estar lubado, e esse é um dos motivos também, pelo qual eu relubo meus switches, além da minha lubagem na mão, ser melhor, ser mais cuidadosa, às vezes o switch sequer está lubado, tá, então, por isso que eu faço na mão, o RGB, vamos lá, ele fica para o sul, e como vocês estão vendo aí, ele tem uma iluminação muito boa, eu gostei bastante, é uma iluminação forte, ele reflete, de certa forma, aqui nessa placa de policarbonato, que tem atrás, é bonito, a placa de policarbonato em si, ó, a experiência gasket aqui, não é tão macia, ele é um teclado um pouquinho mais duro, gostei bastante, ele tem uma sensação boa, ele não é aqueles teclados molenga, eu achei legal, e galera, é isso aí, é uma opção, na minha opinião, boa, abaixo dos 50 dólares, é uma boa opção, você deve considerar esse cara aqui, se você pegar ele numa promoção boa, tem o RGB bom, as key caps, são diferenciadas, ele tem um desenho, aqui na parte de baixo, que eu achei bem legal, esse design aqui, do botão aqui, é controverso, mas é diferenciado, temos que admitir, aqui em cima, eu esqueci de comentar, ele tem a entrada, do PC, onde você pode ligar o cabo, caso você vá usar o cabo, e aqui, ó, ele tem uma entrada, com desenho de pendrive, eu não tentei ligar um pendrive aqui, mas acredito que vá funcionar, e muito provavelmente, você também pode plugar, alguma coisa aqui, para carregar, então, eventualmente, se você precisa carregar o seu celular, colocar algum cabinho aqui, é bem provável que ele funcione, então, é um teclado diferenciado, as key caps são boas, o RGB é bom, a sensação dele aqui, é boa, ele é um teclado que tem sim, qualidade, olhando a estrutura interna, de phones dele, lá no site, parecem boas, a gente vai descobrir isso, no próximo vídeo, quando a gente abrir esse teclado aqui, então, eu acho que sim, eu acho que é uma opção, bem válida, e eu acho que, há muito espaço de melhoria, para esse teclado aqui, quando eu fizer a mod dele, o som dele, é agradável, ele não tem um som, tão encorpado, ele não tem um som, tão foque, mas ele tem um som, agradável, ele não tem um som ruim, ele tem um som assim, bem agradável, eu acho que, colocar um tape mode ali, dar uma mexidinha, na parte de dentro, no balso switches, vão deixar ele, com o som melhor ainda, eu acho que ele tem, bastante potencial, quando eu fizer a mod, ele vai melhorar bem, eu vou deixar, o som original dele, aí no final do vídeo, galera, já sabe, curtiu, deixa aquele comentário, se inscreve no canal, entra lá, no nosso discord, caso você queira, bater um papo, até a próxima, valeu, falou, e aí, e aí,